Ontem vimos pela primeira vez o gameplay mais honesto possível de Assassin's Creed Mirage e a gente já tem aí uma grande noção do que é e do que não é o game, tá? Muita gente ficou feliz, né, assim como eu, mas muita gente também ficou desapontada por conta dos gráficos. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Enfim, Assassin's Creed Mirage, tá feio mesmo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, é sempre bom compartilhar uns minutinhos com vocês todos os dias. E se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que você também é muito querido já, tá? Eu espero que você possa curtir o papo aqui com a gente. Como eu comentei há pouco com vocês, Assassin's Creed Mirage foi mostrado em dois vídeos no último evento da Ubisoft. Um vídeo focado na história e outro no gameplay, propriamente dito. Sobre o gameplay, aliás, né, nós fizemos um vídeo muito completo, desossando cada frame. E você está mais que convidado a assistir também, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Agora, sobre o trailer de história, o que eu posso dizer é que num todo eu gostei do que eu vi. Mas claramente existem pontos a serem comentados, tá? A serem melhorados também. De todos eles, o que mais está pegando geral são os gráficos do jogo. Para ser mais específico aí, os modelos faciais dos personagens, ou mesmo aí a falta de polimento, né, lapidação nas expressões. Galera, quem é velho, né, de guerra em Assassin's Creed e conhece bem a Ubisoft, sabe que esse tipo de coisa não é mais surpresa, né? Surpresa é quando eles mostram aí um Star Wars Outlaws completamente polido, com expressões incríveis e que até levanta, né, a gente da cadeira. Mas os famosos bonecos de cera, infelizmente, não são novidade. Ainda assim, eu vejo que nesse trailer nós temos dois tipos de conteúdo. Porque no mesmo vídeo, nós encontramos cenas onde o rosto está muito bem polido, tá? E cenas que falta bastante cuidado, bastante coisa ainda. Por exemplo, saca só essa imagem. Mano, isso aqui pra mim tá lindo. Juro, tá incrível, se comparado até mesmo com Valhalla, por exemplo. Mas no mesmo trailer, nós temos isso aqui. Né? Em seguida, me aparece isso aqui. Mano, não tá zoado. Tá muito louco. Mas depois, a gente recebe isso aqui. Sacou? Temos cenas muito bem feitas e outras zoadas. Na minha opinião, isso ainda tá em fase de desenvolvimento. O jogo, né? Ele tá em fase de polimento. Essa é a real. Porque ele não tá pronto. Isso é um fato. A gente sabe disso. Se fosse o material final, de duas uma, estaria tudo lindo ou estaria tudo zoado, né? Mas a gente vê que tem coisas legais e coisas que ainda faltam mexer. Eles ainda não finalizaram, aparentemente, os detalhes do game. Aliás, tem gente comentando que os gráficos em game de Mirage são piores que os de Valhalla. Mano, na moralzinha assim, cara, tem certeza disso? Olha isso aqui, velho. Eu sei que as imagens não são das melhores, mas, mano, presta atenção. Não é bem assim. E olha que não é o resultado final ainda do Mirage o que você viu. Então, calma, galera. Calma. Infelizmente, eu não sei o que acontece na Ubisoft, que todo ano eles apresentam, de primeira, algo que bota medo na galera. Com o Valhalla foi exatamente isso. Foi igualzinho. Não sei se vocês se lembram desse trailer aqui, ó. Vocês se lembram dele? Velho, ele foi pavoroso. O boneco mal mostrava o rosto, né? Eles escondiam. A gente ficou em colapso quando viu, mas meses depois, quando eu pude testar uma build fechada do jogo, eu até fiz um vídeo mostrando que, felizmente, o resultado atual, na época ali, era completamente diferente daquele negócio tenebroso que a gente tinha visto. Então, eu ainda quero acreditar que as cenas mais esquisitas no Mirage estão assim porque ainda temos 4 meses de gente cuidando dos detalhes finais do polimento. E assim, mano, obviamente, né? Que se o produto final for exatamente como o vídeo que a gente tá vendo, eu vou comentar na minha análise. E não há motivos pra não fazer, entendeu? Mas, por hora, cara, o que eu posso dizer é que tudo se resume a escolhas ruins, né? Eu acho que um trailer de história focado em cutscenes precisa ser lançado bem próximo do lançamento, cara. Por toda essa parte aí, né? Já vai... Toda essa parte, ela já vai estar praticamente polida, bem bonitinha. Mas, nesse caso aqui, né? Eu acho que foi, mais uma vez, um erro da Ubisoft. Porque, embora a gente tenha curtido demais o gameplay, existem cenas de cutscenes que botaram a sementinha da dúvida e da desaprovação no coração da galera, né? Sem contar que existem canais que, literalmente, só focaram em meter o pau no jogo num todo por conta dessas cutscenes cagadas, mano. Repito, não tá tudo lindo. É um fato, não tá. Mas, também, não tá tudo zoado, cara. Como eu mostrei pra vocês, existem cenas incríveis, ao meu ver, e cenas implorando por socorro. Durante o gameplay, eu achei tudo lindo. Eu não vou mentir pra vocês, não, tá? O personagem, ele tá recheado de expressões. Vocês podem ver aqui, né? Coisa que, em alguns outros jogos da franquia, a gente nem tinha isso. Então, assim, aparentemente, o gameplay, ele tá bem polidinho, né? E, no final, é o que interessa pra mim. Mas, eu entendo quem tá tirando os cabelos da cabeça pelo trailer de história, tá? Realmente, ao meu ver, foi uma escolha. Repito, foi uma escolha infeliz da Ubisoft mostrar isso agora. E esse trailer deveria ser, na minha opinião, o último a ser mostrado, né? Na semana de lançamento do game, hein? O bom é que isso gerou, né, mais um vídeo pro canal pós-lançamento do jogo. Porque, quando o jogo sair, eu vou tentar recriar, de maneira mais fiel possível, essas cenas do trailer, lado a lado, pra gente ver se continua a mesma coisa, ou se mudou alguma coisa, né? Então, assim, basicamente, é calma, galera. Calma, não se desespera, não fique nervoso, pelo menos não até o jogo final sair, tá? Tudo isso que eles estão mostrando pra gente até agora, não é build final do game. Nós temos ainda 4 meses pela frente, até o lançamento. E eu acredito, com histórico nos jogos anteriores, que nós teremos um produto com mais qualidade no final. Se não tiver, como eu falei, eu vou ser um dos primeiros a vir aqui e comentar com vocês na análise, quando o embargo cair, tá? Pra finalizar, pessoal, eu já tô até cansado de comentar isso, mas vamos lá, tá? Assassin's Creed Mirage, pela última vez, meus lindos, não é um jogo de nova geração. Não é, nunca foi, nunca vai ser. Ele era pra ser uma DLC do Valhalla e decidiram separar, ampliar. A engine é a mesma, o gráfico vai ser muito parecido, os assets vão ser reaproveitados aos montes, e tá tudo bem, porque tudo isso a gente já sabia há um ano. Mas ainda vejo gente reclamando que, graficamente, o jogo se parece com Origin, se parece com Valhalla. Entendo que, se você, né, você, jogador casual, de boa, talvez você não tenha notado tudo que nós falamos aqui no canal, por não se importar em acompanhar todas as notícias e tal. Tudo bem, mas tem gente grande, de renome, que deveria fazer a lição de casa, pra depois, sim, comentar em seus canais, reclamando que o jogo se parece com Origins ou Valhalla. Pô, meu, só pode ser brincadeira, cara. A gente tá aqui apregoando isso há um ano, mas por sermos pequenos, né, ninguém vê. Aí um cara gigantesco espalha ódio na internet e todo mundo vai com ele porque tem visibilidade, mano, porque é grande. Mano, eu fico emputecido com isso, na moral, mas pra você que tá aqui, crave isso que eu vou te falar, meu lindo. Assassin's Creed de nova geração e com salto gráfico é possível que só vejamos de Assassin's Creed Red pra frente. E talvez, né, a prova disso tenha sido aí o mais recente gameplay que nós vimos de Star Wars Outlaws. Cara, aquelas expressões faciais em game são inacreditáveis. É isso que eu acredito, tá? E isso tá acontecendo, né, com Star Wars, porque o jogo, ele é full nova geração, até onde eu sei. Ah, mas o motor daquele game não é o mesmo de AC. Eu entendo, mas o sarrafo vai subir dentro da empresa. Ao menos é o que eu quero acreditar, né? E com isso, o nível gráfico dos demais lançamentos, eles vão ter que acompanhar o nível dos lançamentos anteriores. Não faz sentido se não for assim. Eu, de verdade, eu acredito que o futuro pra Assassin's Creed Red e Assassin's Creed X, né, vão ser bem promissores. Mas até que eles venham, vamos sentar e entender que Mirage é DLC de Valhalla expandida. Beleza? É isso. Fique mais que a vontade pra comentar comigo o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você não concorda, quais pontos, né, você acha que é isso mesmo, não, não é isso mesmo. Você concorda que mostraram, né, essa cena cedo demais? Você acredita que vão melhorar assim como eles fizeram com o Valhalla? Enfim, cara, você pode dar a opinião que você quiser, ela é só sua, ninguém tira isso de você e todo mundo vai respeitar, desde que você venha aqui e comente também com respeito, tá bom? Pessoal, beijo no coração, sucesso, qualquer novidade a gente vai trazendo. Pessoal, beijo no coração. Pessoal, beijo no coração.